Eu atravesso todas as ruas Eu atravesso todas as ruas Eu atravesso todas as ruas Obrigado a disputar a vaga Com uma mulher bonita e um cara que já é experiente Na tareco Tchau, tchau Parra de ouvir da casuinha Toma no lixo, sujeira Sem ar no carro Correndo nas ruas, levanta o nata A CIDADE NO BRASIL